Hoje eu vou no faroeste Mesmo só batir a cash Shorty sobe, nós estamos em 10 Por isso é que no fundo é um músico do Black Se eu já não estou, eu estou a slap Na minha mão, um Jack Dan Não tos no chão, isso acontece I don't lie, trouxe, I don't lie Cash cai, dentro de um gas cai Cash e vai, sex fake do vosso site Eu estou fine, nunca leu manzai Eu estou a calgar nessa roa Ela só quer fumar essa toa Acho que eu vou matar essa oa Depois eu mato o pai, eu tô raw Uh oh, drink up A buzina bebida, eu tô parando drum Throw up, stay up Tô parado uma estátua da roda Quando eu me entendo eu gordo Se não vou-me embora Tô mandando se entendi, tipo adoro Puxo na bochecha da cara Vem cá, doura Dei, estátua Teu monitora Uma chuva tão bem Então, baby, tu vem ficar ruim comigo No estrado ando lento Tô sem pressupondo voo Eu sei que esse deu-dão Só griti com o som Eu só fico canjado Porque eu sei que é comigo Por isso é que eu não digo nada Eu nem sequer digo nada yeah Eu nem sequer digo nada eu nem sequer digo nada yeah Eu nem sequer digo nada Eu nem sequer digo nada Yeah E eu nem sequer digo nada, digo nada Hoje eu vou no faroeste Venhamos só pra tirar a cash Shawty só estamos em 10 Por isso é que no fundo é um mocinho do Black Seja não to a toda estrela Na minha mão o Jack dance Atras no chão isso acontece Ninguém me para no revival dance E eu nem sequer digo nada